Tá dando mamar o cavalo, vô? O meu novinho perdeu a mãe, a gente Foi? O meu recém-nascido, ele Hã? Já? Já? Uhum Tá relaxando de mamar? Tão vendo Você se mexe num roveio, um burreiro um bebeiro mesmo. Uhum Hum Aqui deve ser gostoso Uhum Aqui gostoso Tá boa, hein, tu vai? Aqui gostoso Aqui gostoso Aqui gostoso